Depois do adiamento em uma semana, um dos álbuns mais esperados desse segundo semestre finalmente tá chegando aí pra gente. E ele se chama Her Loss, que é o álbum do Drake em colaboração com o 21 Savage. Cara, eu tava querendo muito ouvir esse álbum, inclusive tá aqui atrás, e eu vou escutar ele junto com vocês pra vocês verem minha reação. Mas antes disso eu queria pedir, por favor, se tu não for inscrito nesse canal, cara, se inscreve, deixa o like, ativa as notificações, e é claro, me segue nas redes sociais, principalmente TikTok e Instagram, que tem coisa que aparece lá e que não aparece cá. Bom, não sei se vocês ficaram sabendo, mas um dos produtores do Her Loss ficou com Covid, e aí eles tiveram que fazer esse adiamento. Junto a isso, depois que saiu o álbum hoje de madrugada, vieram várias polêmicas aí com a Megadeth Taylor e tal, mas eu ainda não escutei nada, ainda não sei do que a galera tá falando, eu só tô vendo por alto que tava saindo no Twitter, e agora, escutando junto com vocês, eu vou ter noção do que tá rolando por aí. Bora lá? Bom, galera, a primeira faixa se chama Rich Flex, e eu vou colocar aqui porque tem 16 outras pra gente ouvir. Isso aqui é muito a cara do Drake, hein? Ah, eu pensei que ia ficar no falação, pô. Top, é a cara daquelas músicas que abrem um show, tá ligado? Amo, amo, amo mudança brusca. Cara, achei muito legal essa primeira faixa aqui, Rich Flex, é aquele estilo de faixa de apresentação de álbum, mas na verdade acho que vai até mais do que isso, cara, eles tão meio que se apresentando, como se a gente, tipo, não conhecesse nenhum dos dois, né? Muito legal, muito legal, já me ganhou, já vai levar o like aqui, porque eu gostei muito dessa música, e agora vamos partir pra segunda, que é Major Distribution. Bomba! Gente, isso aqui no fone vai ser um surto só, olha, meu Deus, eu nem consigo abrir isso por nada, vocês me verem na rua aí, ouvindo esse CD, caraca. Peraí, deixa eu dar uma pausa aqui rapidinho. Eu, quando eu fiz a análise do Honest Never Mind, do Drake aqui, sei lá, acho que no começo, no meado do ano, eu falei que o Drake tá soltando mais a voz das músicas dele. Essa faixa aqui, ela já começa com o Drake cantando para um caramba, e isso demonstra muito essa parada que eu tô querendo dizer pra vocês. Tem alguma coisa aí, cara, eu falei lá na análise do Honest Never Mind, eu tô falando aqui de novo, Drake tá partindo pra uma parada mais cantada, hein? Vamos prosseguir. Gente, que surto! Então, agora, like, like, like. Pô, tô gostando muito dessa interação do Drake com o Tuan Tuan Salva, a gente já tinha visto já lá em Jimmy Cooks, mas, cara, aqui nesse álbum tá doideira, cara. Acabou, e acabou. Calma aí, antes da gente ir pra terceira, olha, eu devo falar pra vocês que eu acredito que a gente vai ver bastante vezes aqui nesse álbum, essa questão da diferença do flow do Drake pro flow do Tuan Tuan Salva, já que nessa música ficou bem na cara, igual isso que eu falei pra vocês, que o Drake tá mais cantando nessa música do que fazendo rap, propriamente dito, e depois entra o Tuan Tuan Salva com a rapizada dele, e tem essa quebra, assim, ó, bem, bem brusca mesmo. E eu acho que isso a gente vai ver bastante nesse álbum. Agora, a próxima é On B.S. Vamos botar pra ouvir. Adorei! Vamos curtir ela já. Pô, tem um discurso aqui no meio da faixa, no final da faixa. Tá, essa música aqui, On B.S., eu também gostei pra caramba, mas confesso que eu gostei mais do começo dela do que ela indo pro meio, indo pro final, até que ficou até legal, mas eu vou dar o meu like aqui, porque eu gostei muito dessa batida do começo dela, e é tudo que eu tenho pra falar sobre ela. Agora vamos passar pra próxima, chamada Back Outside Boys, e vamos ver o que eles vão meter bronca aqui. Eita! Esses caras sabem fazer uma parada que o povo gosta, né? Pô, né? Ih! Acabou do nada! Nossa, gostei, gostei. Back Outside Boys, gostei. Eu acho que depois eu vou pegar as letras e vou conseguir ler, porque nessa primeira pegada da análise, eu não consigo prestar atenção direito no que a galera tá falando, não sei que eu pare aqui pra começar a ouvir. Mas eu já posso falar de antemão pra vocês que o T.M.S. hoje ele tá saindo aqui disparado na frente do Drake, e muitas coisas aqui. Parece que o flow dele tá mais legal, não sei, o rap que ele tá fazendo tá mais maneiro, não sei. Vamos lá pra Pride Village Rappers, que é a faixa número 5, e vamos ver se o Drake vai sair na frente dessa aqui. Hum, vai sair na frente. As batidas desse álbum tão muito boas, muito, muito. Que isso, cara? Que isso? Putz, grila? Caraca. Porra, acabou. Mano, pelo amor de Deus, cara. Caraca. O prono todo desse CD tá de parabéns, cara. Tá muito bom. Mas isso que eu falei de novo, cara. A gente não lançava, a gente tá saindo na frente, cara. Os flows dele tão muito legais. Aqui não foi diferente. Agora a gente vai partir pra Spin About You, que é a faixa número 6. Nossa, tá passando muito rápido. Bora lá. Ué, eu conheço isso. Ué, que ódio. Entrar no bagulho do Sampo, eu não lembro que música que é, cara. Que música é essa, cara? Vou terminar essa música já deixando um senhor like aqui, porque eu acho que até agora foi que eu mais gostei, cara. Ai, na verdade tá difícil. Pronto, acabou. Tá, vamos passar pra música número 7, que é Hours in Silence, que eu quero ver o que tem aqui. Parece que é maior até agora, tem 6 minutos e 40. Eu tô sem palavras pra achar essa música. Também é muito boa. Ai, meu Deus. Eu quero um fone aqui agora, cara. Gostei muito. Gostei de Hours in Silence. Gostei. Aqui, até que enfim, a gente tem uma faixa que o Drake tá um pouco mais desaparecendo aqui. E, cara, muito legal. Parabéns pro engenheiro de som que meteu o Bronco aqui nessa música que, nossa, a Alexa aqui tremeu. Ih, falei que ia te ver. Tremeu aqui a minha mesa, mano. Ficou muito legal. Agora vamos passar pra Twitchers, Twins, acho que é esse o nome, que é a faixa número 8. Vamos ver. Olha o sorriso na cara desse jovem, meu Deus. Caraca, esse álbum não vai sair da minha playlist de jeito nenhum, cara. Esse CD é muito bom, cara. Muito bom. Tem uma batida muito boa, cara. Ai, mano. Que isso, cara. Olha só, eu acho que a primeira reação que eu faço que eu já, de cara, já falo que o álbum é perfeito, praticamente, cara. Ele é muito bom. Mano, pelo amor de Deus, cara. Caraca. Olha, gente, então. Agora a gente vai pra faixa polêmica aqui que, pelo que eu vi no Twitter, essa número 9, Circo Louco, é a faixa que ele fala da Mega Desistável. Então, eu não vou dar tanta uma reagida aqui nessa música porque eu vou tentar prestar atenção na letra pra tentar falar pra vocês o que realmente tá falando, o que que tá acontecendo e pra eu dar a minha opinião sobre ela. Então, vamos botar o play aqui pra gente ver qual é. Hum, já gostei desse começo aí, hein? Ué, eu conheço esse... Ah, é a música do Daft Punk, cara. Tem um sample do Daft Punk aqui. Gerson, vai, presta atenção na letra, cara. Presta atenção na letra. Nossa, tá, eu acho que eu já saquei tudo, cara. Eu entendi qual é da crítica da galera. Pessoal, tipo, eu prestei bastante atenção na letra e aqui ele tá falando realmente que essa história, essa questão, não sei se vocês escutaram falar, né, mas há alguns meses, eu acho, rolou esse caso da Mega The Stallion e, supostamente, né, ter tomado um tiro do Tory Lanez e tá meio que falando que foi um caô, tá ligado? Que ela meteu e... Pô, cara, tipo... É lá, mano, não sei. Eu acho que não precisava dessa parada, cara. Não sei se a questão do Drake como essa música, ainda mais que ele colocou esse sample de One More Time, que é uma música muito popular e provavelmente seria a música que teria mais repercussão. E ele também tá praticamente sozinho nessa faixa, né, ainda tem essa questão. E essa seria, talvez, a faixa com maior repercussão, primeiro por causa do Sampo, que é de uma música bem conhecida, e depois por causa disso. Mas aí, pô, cara, eu não precisava dessa parada pra causar, cara. Caraca, tipo, nada a ver, mano. Pô, deixou triste, cara. Não vou dar like esse circo louco, não. Porque, pô, cara, a Mega é uma mulher braba, cara, que tá chegando aí no cenário e... Pô, não gostei, mano. Não gostei dessa aqui, não. Mas, enfim, vamos pra próxima. Puss in Million. Essa é o featuring com o Travis Scott. Vamos ver o que tem aqui. Deve ter coisa boa também. Hum! Que isso? Caraca! More money, more problems. More money, more problems. Gostei. Pegaram a referência? Parece que não é só o pop que tá restaurando os anos 70, não, hein? O rap também. Pô, então, sobre Puss in Million. Mano! Ah, não, vou dar o like aqui. Agora eu já mudei de melhor. Essa, pra mim, agora, é a melhor faixa do disco aqui. Pô, não é só pelo Travis. Não, não é só isso. É porque tem muita coisa aqui, cara. Tem letra, tem referência, tem batida, tem transição. Tem muita coisa aqui. Tem uma extrazinha de sentimentos aqui nessa música. Agora vamos passar pra próxima, Broken Boys. Que, ai, já tá no número 11, mano. Vai acabar daqui a pouco. Não, acaba não. Pessoal, é a mesma música, tá? Caraca, olha isso. Top, 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 pra caraca. Também vai levar meu like. Gostei pra caramba. Gostei, gostei. Não tenho palavras aqui mais pra falar que é... Pô, peraí, pomba. Calma, caramba. Peraí. Não tenho palavras aqui pra expressão. Quanto eu gostei dessa música, também bem bacana, na Broken Boys. E agora vamos passar pra próxima. Middle of the Ocean. Que isso é? Canto da igreja? Vem, batidão. Vem, batidão. Ué? Ô, fazendo referência ao Destiny's Child? Tá fazendo referência ao Destiny's Child? Gente, que isso? É a mesma música, tá? Acabou também. E gostei pra caramba de Middle of the Ocean. Tem referência aqui ao Destiny's Child realmente, cara. Porque ele fala views, views, views e independente do homem. São duas músicas muito famosas delas. E também gostei. Porque, olha, eu acho que daqui da segunda metade pra baixo começou uma transição doidaça. Já tava rolando. mas agora começaram as transições doidas dentro da música mesmo, de ritmo. Nossa, isso aqui deu muito trabalho pra ser feito, cara. Na moral. Agora vamos pra Jump Throne Shit Popping. Vamos ver aqui. Agora só tá acreditado só o Drake aqui nessa. Ah, gostei dessa aqui também. Parece um pouquinho o que ele fez no Honest Never Mind dessa música. Nossa, eu vou botar no fone, eu vou escutar. Não vai passar um peido que eles deram nessa gravação. Eu vou escutar tudo. Gostei também, né? Legalzinho. Como eu falei, lembra um pouco o que ele fez no Honest Never Mind. O que ele fez no outro álbum dele. Será que foi algum descarte de lá que veio pra cá? Agora, More Ams. Agora tem os dois. É o Drake, o Trent e o Sarge. Vamos ver. Metro! Nossa, gostei. Gostei demais. Gostei. Gostei. More Ams marca a última colaboração dos dois aqui dentro desse álbum. E também... Ah, meu Deus. Tá difícil, cara, de saber qual é a melhor aqui. Eu amo esse flow. Eu amo esse tipo de batida. Eu amo o estilo que o Clemente fez o rap aqui. Ah, tá difícil, cara. Tá. Enfim, vamos pra 3AM que agora tá acreditado só o 2AM Salvas. Vamos botar aqui pra ouvir. Mano, esse moleque manda muito, cara. Ó, o respiro nesse álbum é uma batida de leve, um flow de boa, mais ou menos. Acabou, acabou já. Cara, na única faixa que o 2AM Salvas tem sozinho, que eu acho que é a única, né? É, é a única, é a única. O cara deu o nome. Ele deu o nome, ele mostrou muito do estilo dele, do que ele faz. Gostei muito. E agora vamos pra última faixa do álbum, número 16, que se chama I Guess It's Fuck Me. Vamos lá. Eita, eu não falei o palavrão, você vem e fala. Tirar a monetização, você vai ver, Drake. Boa, na paz, na tranquilidade, assim a gente termina o álbum. E acabou, acabou, I Guess It's Me. E vamos lá pra um apanhado geral do que eu achei do Hair Loss, do álbum do Drake, country, e do Savage, em colaboração dos dois. Achei muito, muito, muito bom. Achei, nossa, que CDzão do caramba. É muito difícil, cara, já chegar e falar que, pô, é um dos melhores do ano, não sei o que lá. Mas, pô, cara, assim, né, juntou dois caras grandes, dois caras bravos do rap pra fazer uma obra dessa. É o que eu falei aqui em alguma dessas partes. Cara, você tem muito trabalho pra fazer, vocês não tem noção, cara. Nossa, é muita transição, é muita mudança de flow, é muita letra, é muito tudo. Eu, depois, eu vou escutar com mais calma no fone de ouvido porque eu tenho a certeza que o engenheiro de som desse álbum aqui fez um trabalho excelente que eu, aqui, de longe, escutando aqui pela Alexa, já sei que rolaram, sei lá, aqueles sonzinhos de fundo. Rolou muita coisa aqui, aquelas que a gente chama de frase secreta, né, flow secreto, sei lá, que fica bem por trás, que a gente só ouve prestando bastante atenção e também com fone muito bom. Cara, o Johnny Nuan Savas, como eu falei pra vocês, o cara, cara, ele, na primeira parte do álbum, meteu bronca, cara, até mais do que o Drake, mas já na segunda o Drake tomou a vez. Aí eu entendi porque o Johnny Nuan Savas estava, tipo assim, bem de frente de boa parte das primeiras músicas. Como eu falei pra vocês, gente, Circo Louco foi a minha decepção aqui do álbum. Sempre tem uma música que eu não gosto, né, e essa aqui, porra, a música é boa, cara, a batida é boa, o Drake rima rápido, é bem legal, mas essas menções, eu não sei se é uma menção direta pra Mega Destelho, eu não sei, cara, não sei, não sei, não sei se é coisa da cabeça minha, não sei, mas eu não gostei porque, porra, cara, enfim, por motivos óbvios, mas Pussy Millions é um sucesso, meu Deus, que música boa, cara, muito legal, muito legal, e eu tenho certeza que essa aqui vai ser a farofa, vai ser a música radiofônica, a música que eles vão tacar, um clipe daqui a pouco, não sei, posso ser errado, mas quando eu falei do I Like, do Pussy Millions, eu acertei, mas essa aqui parece ser a que eles vão dar uma boa de uma investida, mas enfim, pessoal, essas aqui são as minhas considerações, eu quero saber de vocês, comenta tudo aqui embaixo que eu quero ficar ligado, então rapazes, um abração de ação, até o próximo vídeo, e valeu!